Olá pessoal, estamos aqui hoje com mais um vídeo em que eu resolvi falar sobre reversores. A ideia básica surgiu nas lembranças da dificuldade que eu tive no começo da carreira ao atender avião e aquela preocupação do avião vir com problemas graves como reversor, mesmo porque foi um período em que ocorreram alguns acidentes aéreos em função de problemas de reversor. Problemas esses que levaram a perda de muitas vidas. Em alguns casos a gente sempre foi questionado o procedimento de manutenção. A maior suspeita sempre cai sobre o procedimento de manutenção. Então, quando se falava em liberar aeronave com reversor bloqueado, por exemplo, isso gerava um pânico tremendo. Na minha cabeça eu sempre tive aquela insegurança. Será que eu fiz certo? Qual é o procedimento correto? E também aquela questão assim, será que eu sei bem o que eu estou fazendo? Como funciona realmente o sistema de reversor? E com isso eu resolvi fazer esse vídeo para buscarmos ter um conhecimento mais amplo de como funciona o reversor, o seu sistema. E isso trazer uma certa confiança, uma certa tranquilidade na hora de analisarmos as panes de reversor. Antes de eu criar vídeos específicos de problemas de reversor, de repórter de voo, eu resolvi fazer esse vídeo para dar essa noção básica, para auxiliar de alguma forma os colegas de profissão. Então, o que é realmente a reversor de empuxo? Podemos dizer que reversor de empuxo são os dispositivos instalados nos motores com o intuito de reverter e direcionar o fluxo produzido por ar ou os gases da descarga do motor, para fazer com que esses fluxos tenham o seu sentido invertido e possam auxiliar a aeronave na sua frenagem. Então, são dispositivos que vão bloquear e vão ser redirecionados, vai redirecionar o fluxo para que a aeronave crie, então, uma frenagem aerodinâmica. Para exemplificar melhor o que eu falei, nós temos aqui este caso de um motor turbofan. em que a tração, ou seja, o empuxo produzido, vem desse fluxo gerado pelo fã, que não entra propriamente dentro da parte interna do motor, e temos também o empuxo produzido pela saída dos gases produzidos pelo motor. Nesse primeiro caso, nós damos o nome de fluxo secundário. É um fluxo de ar que não é trabalhado, ou seja, ele não sofre a expansão térmica. E o outro fluxo, que vai para dentro do motor, ele é todo trabalhado e sofre a expansão térmica, impulsiona a torbina, esse tem o nome de fluxo primário, correto? Então, neste caso aqui, nós temos na saída a divisão de dois fluxos, primário e secundário. O que acontece no sistema de reversão? Muitas das vezes, nós temos esses dispositivos que vão se movimentar e vão criar um bloqueio nos fluxos, muitas das vezes, só num fluxo, fluxo secundário, ou em outros casos, nos dois fluxos, no secundário e no primário também. Esses atualmente são dispositivos mais raros de se encontrar, esse primário aqui. Mas, de qualquer forma, podemos visualizar que o fluxo de ar, o fluxo produzido para gerar tração, gerar impulsos, ele é bloqueado e redirecionado agora no sentido de frenar a aeronave. A aeronave é freada com esse dispositivo para auxiliar, inclusive, e gerar, economizar, poupar os freios das rodas. Pois bem, aqui nós temos um outro exemplo de motor, sendo que esse motor aqui, os dois fluxos, primário e secundário, tem uma mesma saída, um mesmo bocal. E temos dispositivos também que fazem o bloqueio dos dois fluxos ao mesmo tempo. Tipos de inversores. Nós temos aqui o exemplo de motores turbo-hélice, em que a própria hélice faz um trabalho, através da variação de ângulo da pá, você tem o trabalho de reversão do empuxo. Então, você também consegue frear a aeronave, através dessa reversão da tração. Ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de hélice de passo reverso. Aqui, passo-bandeira, seria uma posição que você praticamente não estaria gerando o empuxo. Passo de decolagem, que seria o angulação, que você gera uma tração máxima para trás, e a reação da aeronave é ser impulsionada para frente. E ao contrário, passo reverso, né? Você gera uma tração para frente, jogando a aeronave para trás e freando a aeronave. Muito bem. O bloqueio mecânico tipo concha, nós vimos a variação de par, nós temos esse bloqueio mecânico. O bloqueio mecânico é aquele caso que nós vimos que ele atua depois da produção do empuxo. Como é esse caso aqui, que ele vai bloquear tanto o fluxo primário quanto o secundário, nesse tipo de motor, né? Você vê aqui a atuação dele, ele está aqui, está na posição que a gente chama de stall, recolhido. Está em trânsito, movimento de trânsito, e aqui ele está totalmente aberto, bloqueando o fluxo e orientando o fluxo para frente. Está fazendo esse movimento de, esse efeito de frear o avião. Ok? Então, esse aqui ele chama de bloqueio mecânico, justamente porque ele atua já depois da tração produzida. E temos aqui os bloqueios aerodinâmicos, que são bloqueios feitos durante a produção do empuxo. Normalmente, atualmente, a gente vê o maior número, né? Os modelos de aeronaves só estão sendo desenvolvidos, atuando apenas no fluxo secundário. Temos um exemplo aqui de... de bloqueadores grandes, painéis grandes, chamados de pivot door, né? Que são, normalmente, dois para cada lado do motor, cada capota. Eles fazem um bloqueio total do fluxo secundário, redirecionando o fluxo para frente. Outro exemplo de freio aerodinâmico, bem comum, talvez o mais comum, é esse que nós temos, esse painel aqui, que ele desliza, que normalmente tem o nome de Translate Call. Então, esse painel faz este movimento, e internamente, ao movimentar, ele pega esses painéis aqui, esses bloqueadores chamados de block door. O block door, nesse primeiro caso dele recolhido, na posição stall, o block door não está impedindo em nada o fluxo da tração passar. Quando esse painel, o Translate Call, se movimenta, esses block doors ficam na posição, né? perpendicular ao fluxo, bloqueando o fluxo, e saindo por estas grades, chamadas de casca de banhice. Essas casquades, elas redirecionam, né? O fluxo para frente, para fazer o efeito de frear o avião. E, ao mesmo tempo, elas orientam o fluxo para que evite jogar sujeira para a boca do motor, e dê um equilíbrio, né? De forças ao redor do motor. E impedindo, inclusive, da tendência, na hora do piloto dirigir o avião, né? Durante o pouso, durante a corrida na pista. Ok? Então, nós temos aqui estes exemplos de reversor aerodinâmico. Vou ver se tem mais alguma coisa. Sim, neste caso, podemos visualizar que esse dispositivo, ele só atua sob o fluxo secundário. Ou seja, aquele fluxo de ar que não trabalha, não sofre a expansão térmica. Aqui dos motores turbofan, normalmente eles são responsáveis por 80% do imposto produzido pelo motor. Os outros 20% são produzidos pela saída dos gases, do fluxo primário. Legal? Então, atualmente, a maioria dos reversores só atua em cima do fluxo secundário. provavelmente até por questões de efeito do que a gente chama de estoque, você cria uma instabilidade interna no motor ao bloquear a saída dos gases dos fluxos primários. Então, acho que eles optaram por atuar mais no fluxo secundário. Muito bem. O sistema para operação de um reversor está subdividido em sistema de comando para os atuadores das peças de bloqueio. tem um sistema de controle que vai fazer, vai controlar toda a sequência de atuação, sequência de operação. Você tem dispositivos de proteção referente a isso e, principalmente, sistemas de indicação. Já houve acidente aéreo em que uma questão de falha de indicação, muitas das vezes até erro de projeto porque a indicação não deu ao piloto a real situação do reversor. O reversor abriu em voo e o piloto não identificou esta condição de reversor aberto em voo. na verdade ele não teve como tomar a ação correta por não ter noção do que estava acontecendo. Então, a indicação é uma questão fundamental no processo de operação dos reversores. Ok? Vamos lá. Vamos distinchar um pouco essas etapas. O comando pode ser feito por meio de cabos cabos de comando que vão no momento que o piloto movimenta a manete de empuxo ele vai ter lá os estágios de aceleração para frente e é uma parte da manete que vai atuar como o sistema de reversão. Esse comando da manete pode chegar até os atuadores ou até as unidades de controle através de cabos de comando ou através de sinais elétricos. Nos aviões mais modernos por exemplo já estão optando mais por essa segunda segundo modo de comando através de fiação. os atuadores podem ser pode ter como fonte os atuadores sistema hidráulico podem ser atuados hidraulicamente subpneumaticamente os mais comuns ok então vamos lá temos aqui exemplos de atuadores comandados pneumaticamente então este daqui seria o êmbolo em que você tem uma entrada de um lado ou de outro desse êmbolo dependendo de onde a pressão atue esse êmbolo vai estender e a outra parte vai servir como retorno ou seja por exemplo se aqui tem um bolsão de ar quando o êmbolo se movimentar para cá essa linha aqui vai servir como retorno do ar retido aqui se não houvesse esse sistema esse retorno você criaria aqui um calço pneumático correto da mesma forma se você quer recolher o atuador a pressão agora passa a vir por esta linha e a outra linha vai servir como o alívio o êmbolo vai empurrar e isso daqui vai servir como linha de retorno então agora quem vai definir por onde a pressão vai vir nós vamos ver mais a frente no esquemático por exemplo ok temos aqui um esquemático um atuador pneumático esse daqui é daquele tipo concha que faz o bloqueio mecânico faz o bloqueio geral então como vamos atuar as conchas para que ela movimente e faça o bloqueio do ar e esse ar bloqueado se dirige através dessas grades que eu falei que são as cascatebanes tá essas cascatebanes como havia dito ela redireciona a saída desse ar para que não gerar tendência no avião e nem jogar sujeira para a boca do motor ok então para que esse movimento ocorra este atuador vai sofrer vai receber uma pressão no sentido de estender e ele vai movimentar ah desculpa ao contrário ele vai sofrer uma pressão para ele jogar para trás e movimentar o que a gente chama de tesoura esse mecanismo para gerar esse movimento para que essa pressão chegue no sentido de estender existe um componente que esse componente ele vem nós vamos observar que ele vem de várias formas de versões que a função é sempre a mesma ele que vai selecionar qual o sentido de movimento do atuador se é para estender ou recolher então normalmente eles são chamados de válvulas direcionais estas válvulas direcionais elas recebem um comando ou via cabo ou elétrico e vão selecionar uma pressão disponível para que essa pressão disponível chegue ou numa tomada de estender ou recolher o atuador então o princípio é sempre esse você tem uma fonte disponível no nosso caso aqui fonte pneumática está aqui que vai depender agora de um comando em cima dessa válvula direcional e esta válvula que vai escolher através do comando que ela recebeu se ela vai estender ou recolher o atuador correto? quando o atuador faz o seu trabalho e que faz com que a concha feche vamos ter um outro elemento aqui que é o chamado feedback todo reversor tem o seu elemento de feedback para que serve esse elemento de feedback? para informar que o reversor já está na posição desejável de bloqueio esses sinais de feedback no nosso caso aqui via cabo servem também para você liberar a manete enquanto se o reversor não estiver totalmente aberto você não consegue acelerar o motor em reversão porém ao receber este sinal de feedback esta manete ela vai ser liberada e você vai poder acelerar o motor em reversão como se fosse acelerar para o empuxo comum mas para que? para você ganhar cada vez mais força de frear o avião ok então este feedback também é uma parte importante do processo outra parte importante do processo é aqui nós temos aqui switches ou sensores que nós vamos ver mais para frente outros exemplos que vão informar ao piloto a condição do reversor correto? por exemplo chegou ao final de curso de abertura do reversor acende uma luz para informar que o reversor está totalmente aberto ou antes mesmo disso nós temos assim uma parte que é comum a todos os reversores para iniciar a atuação ou o movimento do êmbolo do atuador o reversor ele tem dispositivos de travamento estes dispositivos de travamento na posição travada vai gerar um sinal na cabine de que o reversor está fechado e travado numa condição segura no momento que você aplica a reversão esse dispositivo recebe um sinal no nosso caso aqui também pneumático para destravar o movimento do atuador antes de qualquer coisa até mesmo antes do atuador receber o sinal pneumático essas travas tem que ser liberada ao destravar nesse dispositivo ou liberar estas travas o piloto recebe uma mensagem lá de unlock ou seja o reversor está destravado ok e essa condição ele considera como condição de trânsito do reversor está certo pois bem e quando essa luz de destravamento ocorre sem que o piloto tenha comandado isso daí é causa de grande preocupação porque está dando a condição de que o reversor está com tendência a abrir em voo ou em solo mesmo durante o correio sem que haja o comando ok os aviões mais modernos nós temos dispositivos que eles chamam de restol ou seja automaticamente o o sistema ele atua para que uma pressão esteja presente no atuador forçando o reversor a se manter fechado ok muito bem então esse aqui foi o exemplo de um atuador de fonte pneumática observe que a construção da operação são bem semelhantes só em alguns detalhes que você vai ver uma alteração ou outra mas o fundamento a essência da coisa é sempre a mesma aqui nós temos um outro tipo de de reversor atuado pneumaticamente neste caso daquele tipo de transleticol que são os painéis que deslizam fazendo com que painéis ou bloqueadores fiquem em uma posição de 90 graus e bloqueiam o fluxo secundário muitas das vezes até o fluxo primário nesse caso aqui acho que é do tipo que ele bloqueia o fluxo secundário e o fluxo primário neste exemplo aqui que nós temos nesse caso os atuadores eles não recebem pressão pneumática diretamente existe uma unidade né que eles normalmente chamam de PDM esta unidade que recebe o sinal pneumático e ela vai girar quando ela receber quando for liberado o sinal pneumático para ela ela vai girar num sentido de recolher os atuadores ou de estender os atuadores quem vai fazer essa seleção para onde ela vai girar né vai ser esta válvula mais uma vez é a tal válvula direcional quando você comanda faz o comando da cabine no nosso caso aqui vai vir um sinal via cabo esta válvula vai ser comandada e ela vai liberar uma pressão e esta pressão vai fazer com que internamente o PDM movimente no sentido de estender quando você voltar com a manete reversão para posição de recolhimento essa aqui cessa o sinal pneumático e a pressão pneumática aqui faz com que o reversor os atuadores recolham automaticamente ok esta pressão para chegar nesta unidade existem válvulas que ao ser comandado quando você faz o comando da manete esse comando eles também vão comprimir switch interruptores e esses interruptores vão mandar sinais elétricos para que os solenoides montados nestas válvulas pneumáticas liberem a pressão pneumática até a unidade ok então observe que a pressão pneumática atua nesta unidade e através de cabos de comando esta unidade central comanda todos os outros atuadores ao mesmo tempo inclusive estes cabos está vendo esse cabo aqui é o cabo principal que vai comandar esse atuador principal e vamos ter outros cabos secundários ligando aos outros atuadores observe que esse cabo tem além da função de atuar né numa engrenagem e e e no atuador que é um fuso né um sem fim uma rosca sem fim ela também tem a propriedade de trabalhar sincronizadamente ou seja os atuadores vão movimentar um sincronismo tanto de um lado da capota quanto do outro lado da capota então neste tipo de atuador nós temos uma unidade central que atua nas duas capotas ao mesmo tempo ok neste sentido também vamos ter neste sistema sinais que a gente chama de feedback que vão limitar a aceleração enquanto o reversor está operando tá neste caso aqui há uma mistura de sinal pneumático que vai atuar o êmbolo que vai movimentar uma polia né um quadrante e de acordo com a pressão ou de acordo com a posição desse quadrante você vai liberar o movimento de aceleração ou não ok muito bem aqui tem um esquemático diagrama em bloco de como funciona o sistema que eu acabei de explicar pronto aqui ó unidade central tá tem aqui o controle dos motores recebendo sinal pneumático da válvula direcional ok esta válvula direcional vai receber é inputs né mecânicos mecânicos e também vai dar informação elétrica em alguns casos aqui a unidade o PDM vai receber sinal pneumático depois desse sinal pneumático passar por várias etapas né irregulados de pressão válvula de proteção e vai movimentar as unidades atuadores centrais de cada capota através de cabo de comando e essas unidades centrais vão retransmitir o movimento para as outras para os outros atuadores tá fazendo um movimento sincronizado entre todas as atuadores das duas capotas ok atrelado a este movimento dos atuadores nós temos o que eles chamam de switches pneumáticos pra que que servem switches pneumáticos para reduzir a velocidade dos atuadores né quando estiver próximo ao final da operação da abertura e temos também as válvulas de interlock né ou seja válvulas que enquanto o reversor não chegar ao ponto próximo a abertura total elas vão travar o movimento de aceleração em reversão lá nas manetes da cabine de comando quando chegar ao determinado ponto de abertura estas válvulas vão receber mecanicamente o feedback dessa posição de abertura e vão liberar o movimento através de cabo de comando e quadrante vão liberar o movimento de aceleração então são etapas importantes para que nos próximos vídeos a gente entenda determinadas falhas por exemplo de é reversor é o motor não acelera em reversão então já sabemos já temos uma noção de onde buscar o problema ok e temos agora a parte de indicação que são switches que também vão ser atuados de acordo com a posição da extensão da extensão do atuador vamos ver aqui aqui nós temos o exemplo de como funciona isso o atuador ele vai se estendendo e vai movimentando o queim né mecanismos que vão correndo junto com o atuador quando o atuador chega a determinada posição ele comprime né um switch e neste caso aqui é um é uma válvula pneumática quando esse switch né esse atuador é comprimido ele restringe né um sinal pneumático ou libera um sinal pneumático para que é vamos dar um exemplo aqui ó o reversor está operando em uma velocidade grande se ele chegar ao final do curso com esta velocidade está arriscado ele partir todos os os cabos de comando porque ele vai dar uma pancada muito grande né no final do curso então para evitar esse tipo de coisa descriar esse mecanismo que quando estiver próximo ao final do curso esse mecanismo ele faz uma espécie de alívio de pressão aí você reduz a velocidade do PDM ou seja de rotação do PDM né aí o reversor ele atua de maneira devagar lenta até a conclusão do ciclo ok já tivemos casos em que este dispositivo que atua né esse suíte pneumático digamos assim ele estava fora de posição estava frouxo fora de posição o que que aconteceu o reversor operou tão violentamente que todos os cabos partiram e cada cabo e cada cabo custa uma uma grana considerável então foi um prejuízo grande para a companhia por um simples desajuste ou peça frouxa no microsuite do mesmo conjunto aqui neste exemplo de motor tá nós temos um funcionando da mesma forma um mecanismo tá que quando o ressalto chegar nesse mecanismo ele vai comprimir um suíte que pode ser indicando que o reversor está totalmente fechado quanto indicar que o reversor está totalmente aberto tá então o estou deploy esses termos são muito comuns em termos de reversor legal então mais uma vez nós vimos a parte de comando vimos a parte dos atuadores né da fonte de atuação pode ser hidráulica no nosso caso aqui pneumática vimos a parte de controle da operação né que neste caso aqui para que o o pdm ele atue ele tem que receber um sinal também de desbloqueio tá este sinal de desbloqueio normalmente vem junto com a informação da direcional pareto volta ou e cada reversor vai ter o seu sua forma de desbloqueio do atuador ok muito bem então tá aqui ó o translate call deslizando e o a block door que estava nesta posição que não impedia o fluxo secundário agora bloqueio o fluxo secundário e o fluxo sai pelas grades né cascate eita tá então assim é o princípio de funcionamento outro modelo de atuador né pneumático aqui só tem uma diferença enquanto no outro modelo nós tínhamos uma unidade que atuava nas duas capotas este aqui nós temos unidades pneumáticas eles dividiram né a responsabilidade entre duas unidades normalmente chamada de CDUs Center Drive Unit essas CDUs agora vão atuar cada uma na sua capota mas o princípio é o mesmo você vai ter uma fonte pneumática esta fonte pneumática vai ter um travamento mecânico que vai precisar receber um sinal no nosso caso aqui pneumática para destravar e a orientação o sentido de giro do motor pneumático dessas unidades vai depender de um outro sinal também de uma válvula direcional esta válvula direcional ela vai ser atuada no momento que você aplicar lá na manete de comando da cabine você aplicar reversão esta válvula direcional vai receber um sinal vai liberar a pressão pneumática vai destravar a unidade e vai fazer com que a unidade gire no sentido de estender o atuador no momento que você finalizar a atuação do reversor esta válvula vai ser desenergizada vai bloquear esse sinal e automaticamente a pressão pneumática que estiver atuando aqui vai inverter o sentido e vai recolher o reversor isto tudo foi projetado até mesmo para gerar a segurança e sempre manter o reversor induzir o reversor a fechar ok no sistema de restou quando existe por exemplo o reversor fechou e travou a pressão cessa a pressão que é enviada para cá ela vai cessar mas numa condição de restou digamos assim que o microsuite que dá indicação de reversor totalmente fechado e travado ele recebe um sinal de que o reversor está com tendência a abrir ou seja está destravado o sistema ele vai automaticamente liberar a pressão pneumática e vai manter essa pressão presente para induzir o atuador a manter o reversor fechado isso nos sistemas de restou ou seja um fechamento forçado pois bem esta unidade central ela vai redistribuir o movimento para os outros dois atuadores através de cabos de comando está até aqui o exemplo aqui a conexão isso aqui fica dentro do atuador e isso aqui fica dentro ou seja fica dentro dessa unidade e a outra extremidade estriada fica dentro do outro atuador temos aqui a exemplo que todos eles atuam com um sem fim são as roscas que vão girar e vão estender e fixado ao translete qual que é essa peça aqui vão fazer esse movimento de abertura ou fechamento ok muito bem este cabo de comando cabo flexível que atua entre a unidade central e os outros dois atuadores funciona também garantem o sincronismo de movimento entre os três atuadores de cada capota ok vimos aqui então comando da manete liberando um sinal para uma válvula que vai definir o sentido de atuação se o atuador vai estender ou recolher temos o sistema de travamento da unidade ou seja para que ela comece a atuar esse sistema de travamento tem que ser liberado ok e temos aqui a medida que o sem fim for atuando for estendendo você vai ter um mecanismo aqui um dispositivo de feedback que vai movimentar e vai também comprimir microsuites que vão dar informação de totalmente estendido ou totalmente recolhido temos também um sistema de feedback que pode ser via cabo de comando ou sinal elétrico para informar a porcentagem de abertura desse atuador e com isso vamos chegar na porcentagem pré-determinada ele vai liberar o comando lá na cabine na manete de comando vai liberar o movimento para aceleração tá enquanto esse sinal de feedback não chegar a manete ela vai ficar limitada então o o o o reversor ele vai operar como no regime de marcha lenta tá certo para evitar deste painel que é o Translate Call abra abruptamente abra de maneira uma velocidade muito violenta ok por segurança neste sistema aqui já existe uma 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 limitação de pressão para que abra numa velocidade segura é um pouco diferente do outro sistema que nós vemos então está aqui o diagrama em bloco a fonte pneumática vai ser liberada através de uma válvula que regula a pressão a partir do momento que você comandar lá a manete então vai vir um sinal elétrico para esta válvula esta válvula libera a pressão pneumática para cada unidade chamada de CDU em cada capota então um pouco diferente do outro modelo de reversor no outro modelo existe uma unidade central que trabalhava nas duas capotas esta daqui cada capota vai ter sua unidade pneumática que vai atuar nos atuadores ok a válvula direcional ela vai ser única e vai atuar para as duas unidades direcional para a válvula ok temos então temos também o sistema de indicação de reversor aberto ou fechado e travado nas duas capotas tá muito bem aqui está o modelo de atuação os cabos de comando vão movimentar uma cremareira e essa cremareira vai fazer com que o sem fim estenda ou recolha tá aqui a a transmissão digamos assim do movimento perpendicular através da cremareira e aqui é o rodend ou olhar o que prende a estrutura deslizante que é o translate call futuramente nós vamos falar sobre o ajuste deste sem fim e do rodend legal extremamente importante este procedimento vamos partir agora para a fonte hidráulica para os sistemas que atuam hidraulicamente temos temos um exemplo aqui cada capota vai ter três atuadores na reta e o princípio é o mesmo vai ter uma linha para estender uma linha para recolher os atuadores sendo que uma das linhas vai ter internamente cabos flexíveis que vão interligar os atuadores para que? para fazer aquele movimento sincronizado para que a capota na ultrarnet call não atue desordenadamente ou sofra torção durante a sua extensão isto por incrível que pareça às vezes é motivo de pane de reversor ok esse desajuste entre os atuadores muito bem normalmente esses sistemas eles têm assim cada atuador tem sua trava própria de final de curso e este travamento antes deles atuarem esse travamento ele tem que receber uma pressão destravar para ele poder atuar o princípio é o mesmo dos outros normalmente o central e o inferior tem esse tipo de trava e o superior ele é utilizado ele não tem travamento porém ele é utilizado para servir como o atuador de feedback como assim feedback ele vai dar a posição a porcentagem de abertura ou de movimento do transmit call então ele vai ter unidades chamada RVDT ou LVDT que nós vamos ver mais à frente em uma outra oportunidade e vão dar este sinal de posição de abertura e existem também reversores hidráulicos que vai dar este sinal de feedback mas mecanicamente também mas o princípio é o mesmo tem que haver este sinal que vai informar a posição do reversor para que haja a liberação da manete para a aceleração ok então aqui nós temos um uma visualização geral temos a manete a manete de aceleração de empuxo para frente e em reversão temos a outra manete esta daqui o princípio é o mesmo aqui em relação a manete para você aplicar reversão esta manete de empuxo para frente ela tem que ficar na posição de motor em marcha lenta somente nesta posição esta manete vai ser liberada e quando você comandar a manete de reversão esta manete de empuxo para frente vai ficar travada para que não haja duplo comando ok então são condições básicas de movimento das manetes legal no nosso caso quando você comanda a manete de reversão ela vai movimentar micro switch que vão enviar sinais elétricos a um módulo hidráulico e neste módulo hidráulico você vai ter solenoide e também vai ter comandos para um solenoide que normalmente é chamado de synchro locks evolve que seria mais uma linha de defesa para que o reversor não opere o synchro lock valve é um solenoide que vai liberar pressão hidráulica para destravar uma terceira linha de defesa além dos locks dos atuadores vai destravar uma terceira linha de defesa pois bem então esses solenoides como atuado vão liberar está vendo uma valve um módulo hidráulico esse módulo hidráulico vai liberar a pressão hidráulica para o sistema para fazer o destravamento para fazer o comando da direcional control valve lembra que eu falei que sempre vai haver uma válvula que vai definir qual o sentido de atuação se o atuador vai estender ou recolher então está aqui a nossa unidade ela vai dar sempre o sinal de feedback através de switch de pressão para informar o módulo recebeu chegou a pressão hidráulica até o módulo ela vai informar também isso ok e então ela vai definir se a pressão vai vir no sentido de estender ou recolher o atuador mas antes disso esses atuadores vão ser destravados o sincrolok ele é um pouco diferente dessas outras travas essas travas dos atuadores elas prendem o atuador o sincrolok ela prende o movimento dos cabos flexíveis então o sincrolok de certa forma impede que todos os atuadores atuem ao mesmo tempo ela impede esse movimento de rotação então por isso que você tem que destravar o sincrolok para que ele libere o movimento dos cabos flexíveis ok ok isso para que já houve um acidente é é um 767 que durante o voo o reversor operou sem comando algum e o avião caiu em função disso então eles não houve sinal elétrico não houve nada ou simplesmente o reversor destravou e abriu então eles criaram essa terceira linha de defesa que para você abrir o reversor tem que ter um sinal elétrico e tem que esse sinal elétrico tem que gerar né uma força uma fonte para destravar esse mecanismo em vários outros tipos de reversor esta terceira linha de defesa foi montada então cada um tem sua particularidade nós vamos ver mas na hora de pesquisa de pano e tudo nós vamos falar um pouco mais a esse respeito pois bem então você observe que os elementos estão todos aqui comando o controle né da operação é toda feita através desse comando atuando em switch solenoides válvula direcional liberando o travamento e aguardando um sinal de feedback para a liberação da manete para a aceleração temos também o sistema de indicação normalmente o que acontece se o reversor está totalmente fechado e travado as luzes de indicação de reversor estão apagadas ou se for no caso de display não vai ter lá a legenda have presente mas se porventura no momento que você destravar um desses locks aqui a luz heavy vai acender ou vai aparecer a legenda na cor âmbar amarela e durante todo o trânsito essa luz vai ficar nesta cor no momento que o reversor estiver totalmente aberto ou quase na sua totalidade essa luz passa vai acender uma luz verde em verde ou vai aparecer a legenda a legenda vai mudar de cor de amarela para verde para informar o piloto que o reversor está totalmente aberto para essa condição os dois reversores tem que estar totalmente aberto ou próximo bem próximo da sua abertura total pois bem aqui é só mais uma forma de representação nos aviões mais modernos todo esse sistema eles estão sempre ligados a caixas eletrônicas e ligados principalmente a outros sistemas do avião então as informações elas são sempre cruzadas e a coisa fica um pouco mais ampla na hora de pesquisar fazer qualquer pesquisa de pane ok alguns fatores que o reversor influencia no próprio desempenho do motor quando o reversor é atuado existem dispositivos que vão dar uma compensação interna no motor para que não haja problemas de instabilidade do fluxo de ar dentro do motor isso aí também vai ser numa etapa em outros vídeos eu vou explicar com mais propriedade ok alguns detalhes dos atuadores hidráulicos temos aqui então cabos flexíveis dentro do tubo hidráulico então você corre pressão fluido hidráulico com compressão dentro do tubo e ao mesmo tempo você tem um cabo flexível girando em função do atuador tá e temos temos um tubo que está presente para fazer o trabalho ou de alívio durante o processo da atuação ou de pressão para induzir o atuador a recolher tá então está aqui ó linhas de pressão outras linhas podem ser observadas aqui para o destravamento né dos lotes dos atuadores peguei um exemplo aqui tá vendo aqui quando esse pino aqui chega a pressão esse pino destrava e esta haste ela levanta aproveitei esse exemplo para mostrar um outro tipo de sinal né nós vimos nos modelos pneumáticos microsuites que são atuados mecanicamente este daqui é nas versões mais modernas nós temos sensores de aproximação então quando essa haste se afasta do sensor que eles chamam de proximity sensor ela é o sensor perde a descontinuidade né diminui o campo de indutância dele e ele dá sinal como destravado quando o reversor recolhe totalmente esta haste ela é comandada o lock é efetuado e esta haste se aproxima do sensor dando a condição de reversor de atuador travado basta um desses sensores estar com a haste afastada que a indicação de reversor aberto né vai surgir aberto não em trânsito vai surgir lá na cabine muito bem neste modelo eu posso vou tentar aqui você tem o lock do atuador e aquela terceira linha de defesa que eu falei que trava o cabo flexível que é o sincro lock então quando a pressão hidráulica chegar ele tem que destravar os dois locks tá então já vimos aqui também tipos diferentes de sensores associados a indicação da condição do reversor tá de final de curso tanto para abrir quanto para fechar um um tipo é micro switch o outro é sensor de aproximação ok aqui o exemplo do módulo hidráulico o módulo hidráulico que vai receber sinais elétricos né para liberar a pressão hidráulica para os atuadores e um outro selenóide que vai liberar a pressão hidráulica para esta outra ah não deixa eu ver se está aqui não não apareceu para outra unidade que nós falamos tanto que é a direcional control valve pilot valve tá ok e vai ter sempre também associado ao módulo um switch de pressão que quando o módulo liberar a pressão para o sistema esse switch de pressão vai dar um feedback de que a pressão chegou ao sistema de reversão ok e esses módulos são de extrema importância que normalmente é no bloqueio de reversores você faz basicamente o bloqueio em cima desses módulos tá legal tem uma outra oportunidade também vamos vamos por etapas tá então vamos falar sobre é módulo de bloqueio e tudo as condições de falha ao longo dos nossos vídeos ok ah ah outro exemplo de atuador hidráulico já eu falei mostrei já no início mas são os pivot doors né você vai ter um atuador para cada painel de bloqueio neste caso aqui temos também uma outra forma de microswitch que quando o painel está totalmente recolhido e travado neste gancho ele vai estar comprimindo esses microswitches que vão dar condição de reversor fechado e locado ok se porventura ele sair estiver destravado né estiver só com o travamento do próprio atuador já vai gerar uma condição de microswitch afastado e vai dar indicação de reversor destravado o piloto já vai estar ciente de que ele está numa condição insegura então aqui fica os microswitches fechado e vamos ver também a condição de microswitch com os pivot doors totalmente abertos quando ele abrir totalmente ele vai comprimir um outro microswitch que vai dar a informação lá tanto é que ele é o responsável por passar a legenda de amarelo para verde ou lá a luz de uma joia em amarelo vai apagar e a luz verde vai acender ok então por hoje pessoal vamos ficar por aqui com essas informações espero ter contribuído de alguma forma e futuramente vamos explorar bem mais cada condição de reversor a ideia de hoje foi fazer esse apanhado geral e dar uma noção básica para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade e com as informações adequadas a cada situação muito obrigado por tudo e até a próxima a próxima a próxima Obrigado.